Tá falando com quem? Ah, é só um cara que eu conheci na faculdade. Ah, ótimo. A gente ainda tá namorando, né? Relaxa, ele é só um amigo. Nós vamos fazer um trabalho oral juntos. Ele é maneiro. Desculpa, como é que é? Eu tive um pequeno AVC depois de oral. Você pode parar? Ele é de Londres e acabou de se mudar. Não conhece muita gente. Ah, ótimo. Ele é inglês. O tipo mais charmoso que existe. Não, não é verdade. Tem o francês, o italiano. Não, você tem razão. É o melhor. Disse que tem namorado. O assunto ainda não rolou. Devia contar. O que eu devo dizer pra ele? Não posso falar agora. Tô com meu namorado. A Inglaterra é uma bosta. Você é uma bosta. Viva a América.